Mas como estão tentando separar, é importante deixar a mensagem. O objetivo é fazer todo mundo dançar uma dança social. Sem ter que dizer, isso é semba, isso é kizomba, isso é eletrônica. Não, o objetivo é todo mundo dançar e ser feliz. Aplausos para vocês, gestão de São Paulo. Esse é o nosso objetivo. Kizomba Sensual, Maestro Dilson de Angola, técnica aprovada pelo Ministério da Cultura. Música, que guerril. 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 Para a canela e para a canela Para a canela e para a canela Para a canela e para a canela Em Paris, em Guinde, com cola do farro No verão nunca se matou a canela Para a canela e para a canela Para a canela e para a canela Fogamos a escola, 43, 45, 46, 46, 49, 57, 57 Para a canela e para a canela Para a canela e para a canela Para a canela e para a canela Até pra quanta a canela Praia, agora, 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 meu favor, eu vou mais fazer Pra la canega e pra la canega Pra la canega e pra la canega Uma merida cruz que fica acabou de ouvir Mojo Pra la canega e pra la canega Pra la canega e pra la canega O que que passa na passada Pra la caninata Uma fita na quebrada é pra na capa Mojo Pra la canega e pra la canega 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 Música Música